Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal de manutenção de impressoras, configurações e dicas e muito mais. Nesse vídeo eu mostro para vocês mais uma dica, um super importante, que pode ser aplicada nessa impressora Samsung M4020ND. Essa impressora possui um toner D203 e tem a mecânica dela, ela tem como característica de fazer só impressão, por isso que ela é pequena assim, que é mais ou menos 37 centímetros de altura, largura e comprimento. Mas ela, de tanto usar, bastante, pois o toner dela é 15K, tem empresa que tem 15 mil, usa um toner de alta capacidade, 15 mil pressões, mas também tem toner de 10, 5 e 3K. Então essa impressora, devido à sujeira, o toner vai derramando e tudo mais, ela vai tendo uma dificuldade de puxar o papel, ou os roletes vão ficando bem desgastados, ou vai ficando apenas sujo. Então fica até o final do vídeo, vou passar essa dica para vocês, como fazer a limpeza dos roletes dela. Caso você gostou desse vídeo, está gostando desse vídeo, vai deixando seu like aí, não esqueça de inscrever no canal, pois lá no canal já tem bastante vídeos, tem mais ou menos quase 60 vídeos lá, com bastante dicas, não só de impressora laser, como jato de tinta, matriciais, você que tem impressoras matricial, impressoras térmicas, zebras, tudo tem lá no canal, ok? Uma grande variedade aí, para vocês poderem tirar todas as suas dúvidas e resolver os problemas, tanto em home office, casa, empresas e pequenos escritórios aí, ok? Então aí já inscreve aí, deixa o seu like aí, ok? Então vamos lá. Então pessoal, para que você resolva o problema de puxar o papel, a dificuldade de puxar papel, o papel não entra direito na máquina, devido aos roletes dessa impressora, ok? Você, para ter acesso aos roletes, tira a gaveta padrão, a gaveta de papel, puxa, nela aqui, vamos retirar a folha, com um pano limpinho, ou somente algodão, vem com álcool isopropílico, coloca um pouquinho de álcool, e passa aqui nos roletes para tirar a sua sujeira, ok? Passa aqui nesse rolete, que é o rolete responsável para não puxar duas folhas, né? Que praticamente ele funciona tanto como separador de papel, como também ajuda o papel a subir, porque ele gira, né? Vai rodando. Feita a limpeza nesse rolete aqui, agora vocês vêm aqui no outro rolete, que é o rolete de baixo aqui, o rolete picape, ok? Faz da mesma forma, com álcool, vocês limpam o rolete, vai girando ele aqui, ó, e vai fazendo a limpeza nele. Com álcool isopropílico, ou pode ser o álcool mesmo. Limpa todo esse rolete aqui, e vai tirando toda a sua sujeira, é pó, poeira, essas coisas todas, né? Às vezes a impressora fica no galpão, fica num lugar onde pega muita poeira, então chega no ponto que vai ficando na dificuldade de puxar o papel. Tem esse rolete aqui em cima aqui, né? Agora, caso esse rolete estiver muito desgastado, aí somente é a troca mesmo. Feito essa limpeza aqui, agora também vocês podem limpar os roletes da bandeja duplex, que essa bandeja aqui é a que faz a impressão automática, né? A impressão duplex, a impressão frente e verso, ok? Essa gaveta fica aqui atrás, né? Essa impressora tem a função automática, né? De fazer a impressão duplex, impressão frente e verso, quando vocês precisar, né? Puxa aqui, ó, essa bandeja. Essa bandeja aqui, se ela estiver muito suja de pó, de tono, essas coisas todas, aí esses roletes aqui também ficam com dificuldade de puxar, de agarrar papel e tudo mais, né? Pega aqui e limpa todos esses roletes, né? Caso ela estiver aqui com o tono derramado, você sopre, chega no ponto até que tem que lavar mesmo, entendeu? Debaixo da pia e tudo mais. Essa dica, você pode ser aplicado em outro mecanismo também, de outra impressora, né? Você pode fazer essa dica aqui, né? impressora M4070, M4075, ok? Ou outra impressora também de rolete e tudo mais, mas como eu estou falando do Samsung, e as outras impressoras, M4070, M4075, possui a mesma mecânica, a mesma bandeja e os mesmos roletes, mesma gaveta de... mesma gaveta padrão, né? A gaveta de papel, ok? Coloque aqui novamente a bandeja duplex, empurre até o final, e agora coloque a bandeja com os roletes todos limpas, o que facilita bastante para puxar o papel, ok? Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, e caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.